Pra você! Já tá no mais novo CD! LM Gravações Equipitário Gravações Tá de vista! Tô clara do meu escuro Tá margem ou ela Minha atitude em seus vidros Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu não sei se ela vem, vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela A ovo, freitista Esse tempo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só ver no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela merecer A ovo, freitista Esse cinco que eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe somente no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até não amarecer Ah, oh, frentista Frentista Tô pensando bem, eu tô achando que ela vem e vem E eu só tenho essa nota de ser Tudo que eu tinha pra gastar Aqui na frente Ah, oh, frentista E sempre enquanto eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe somente no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até não amarecer Ah, oh, frentista Esse cinco que eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe somente no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até não amarecer Ah, oh, frentista Essa vocês vão gritar agora É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora eles me amam, você vai mudar Eu sigo a cena, é forte, vai doer agora Ah, oh, é minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas me esfriou Na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Me dá pra eles, bota a mãozinha pra cima E canta também, ó, você, ó Amara, faça, amor Vim para o show de mara, eu não vou Agora vê se aprende Vai dar meu sede de fazer Oh, 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 amara, faça, amor Vim para o show de mara, eu não vou Agora vê se aprende Arendapagodão.com.br É pra você ir de fazer Oh, 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 oh,no Ei, vocês, ei, vocês, ei, vocês, senhora Agora tá pagodando pra me escutar Agora lei se erra, a gente vai mudar Eu sei que assim a morte vai doer agora A minha amada caiu fora Você não percebeu, mas esfriou Na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila E com divulgações E com divulgações Eu sabia que a vida é invadida Mas o santo desconfiança Eu sabia que isso que vai domar Seram que pura mentira Eu sabia Que a ligação de amigas não era ou não mais E mentira todos os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza não dá flor de graça Trotava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda Eu sabia Eu sabia que a ligação de amigas não era ou não mais Que mentira todos os seus encontros casual Que mentira todos os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza não dá flor de graça E trocava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira E brincadeira sem graça E brincadeira sem graça Canta com a ligação A baquiada não me engana O liso era foda na cama O quanto mais bandida Mais meu coração te ama A rocha, a rocha Eu sabia R.M. Gravações, equipetário, gravações E o porta-retrado nasce sua forma Na luz aí já tá agora só um gol Pra ter um quarto de casal Te estou morrendo ao seu Trabalhar o sol Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vida Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer e na boa e na empresa Eu vou te amar por mais uma mil vida Se você subir eu te acho de novo Eu acho que o tempo só mais uma vez E volto a nascer e noventa e três Bota a retrada sem sua foto Na luz aí já tá agora só um gol Não pode ter um quarto de casal Se estou morrendo ao seu Só até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida não tem graça Parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só Eu estou no começo Se tiver alguma mulher solteira Bota a mãozinha pra cima Eu vou te amar por mais uma mil vida Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer e noventa e três Eu vou te amar por mais uma mil vida Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer e noventa e três Quem torce pro Bahia bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver aí Quem torce pro Vitória Eu preciso de ter o seu sorriso Que garota Você sentando um bolsão Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? Eu preciso de ter o seu sorriso Que vontade de te 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 ter o seu sorriso Eu preciso de ter Um vejamento em você Pois é, eu não preciso mais beber E me voar E sua presença me derrota Do seu sorriso Arenapagodão.com.br Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que Onde te ama 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 Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que Onde te ama Que vontade de te ter Garota Garota Alô pra quem dana De serrinha Onde te ama 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 Organizadores Organizadores Charalas teclaves E quando te ama Que Mahologia E eu digo Para os Onde te ama Na última vez ArenaPagodão.com.br Mudei a rota os meus planos Lá no foro também Fica sem remanhecer Pra beber Quer curtir balanjada Eu sei o que eu passei Vou ficar em casa amando o dia inteiro E me diga comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem e uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Vocês 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 Fica sem remanhecer Fica sem remanhecer Eu sou o cara perfeito Quer curtir balanjada E curtir balanjada E curtir balanjada E curtir balanjada Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir com o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro, quatro Se você quiser A partir de hoje Eu sou homem e uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Tem alguém na sua frente aí embaixo Tem alguém na sua frente lá no fundo Tem alguém na sua frente lá no fundo Sonorização do Roberto Son Oh, não está nem chorando Muita me sofre de amor O que é que eu faço? A mulher que eu mais amava me deixou Volte, amor Eu sei que te enganei Me perdoa, amor Hoje eu vivo arrependido Sem amar por não te dar valor Eu sei que foi errado E só te vá rolar ArenaPagodão.com.br Mas o meu cara me mostrou Me ensinou que sem você Arrocha, vai! Eu sozinho Eu sozinho Eu caí Eu caí E pra poder me abraçar Tá doento Eu sofrendo Me deu uma chance pra recomeçar Homem também chora Você O que é que eu faço? A mulher Homem também chora Homem também O que é que eu faço? A mulher A mulher que eu mais amava me deixou Vote, amor E com divulgações Arrocha, arrocha, arrocha Quem tá feliz Volta a mãozinha pra cima Que eu quero ver Gente, manda um grande abraço A toda a galera de Salvador Que tá conosco presente Tem alguém de Salvador aí? É E quem é de Serrinha? Serrinha Serrinha Quem é de Serrinha Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver E quem torce pro Flamengo Daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês Fala, mano Quem gosta de reggae Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver assim Alô, meu camarote Galera do fundo Galera aqui da frente Era VIP Meu amigo Walter Pentágono Abraço Oh, me libera, nega Me libera, nega Oh, me libera, nega Vem por um Eu vou te dar um beijo Oh, me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Me libera, nega Vem por um Eu vou te dar um beijo Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Nem vou te dar mais um banquinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Serrinha, Bahia! Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Amor, Cabelinho, estamos ao vivo, Itapô FM Eu tenho tudo aqui no mundo, nega, que eu queria ter Só não fico todo dentro do mundo, tanto de bom Oh, me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, na minha, vou te sentir Me libera, nega, nega, pro mundo Eu vou te dar um beijo Mais um, mais um Mais um, eu vou te dar um beijo Nem vou te dar mais um banquinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Eu vou bater no espaço Arendapagodão.com.br Tô brincando de amas Você tá jovem, novinha Eu tô também Quando te vai me fazer Oh, me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, na minha, vou te sentir Me libera, nega, me nega, pro mundo Eu vou te dar um beijo Nem vou te dar mais um banquinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Nem vou te dar mais um banquinha Mais um, mais um Eu vou te dar um banquinha R.M. Gravações Equipe Itálio Gravações Eu tô batendo no espaço Vindo com o espaço Chegando canóis Tô brincando de amas Você tá jovem, novinha Eu tô também Quando te vai me fazer Oh, me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega, na minha, vou te sentir Me libera, nega, vou te dar um beijo Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, na minha, vou te sentir Me libera, nega, vem nega, pro mundo Eu vou te dar um beijo E com divulgações Uma rocha, uma rocha Até que fim, né? Já ia chamar o pessoal lá de Salvador Pra dar um negócio nessa iluminação aqui da frente Eu queria ver o pessoal do fundo Não tem como clarear o pessoal lá do fundo, não, é? O pessoal da pista pagou o ingresso também Quero ver o pessoal daqui lá Cadê vocês aí? Só não dá pra enxergar direito Tá meio escuro, né? Dá pra clarear mais aí? Não, produção O pessoal lá no fundo aí, que eu queria ver daqui O pessoal tá chegando lá, ó É, o negócio tá bonito Todo mundo apertadinho ali na frente Eu queria ver daqui também Rapaz Essa vocês vão cantar comigo Quero ver o pessoal do fundo aí Deixa a iluminação assim, ó Deixa a iluminação aí, que eu quero ver Essa tá no mais novo, o CD de Silvano Salles Em homenagem ao pessoal do Camarote Pessoal da área VIP Pessoal lá do fundo É a vaca de Ana de Serrinha 2017 É a melhor do Brasil Vai doer, eu sei que eu não sou caro Amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo Tem alguma mulher solteira aí? Tá doendo demais R.M. Gravações R.M. Gravações R.M. Gravações R.M. Gravações R.M. Gravações Eu mantenho o telefone, falando que não é só Eu aqui tão só, pra ver se o desespero Arrebentar o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar melhor? Vai doer, eu sei que eu não sou caro A adiência, o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer, eu sei que eu não sou caro A adiência, o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se antes eu bebia, tô bebendo Tá doendo demais Música 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 Se a moça do café não demorece tanto pra me dar o troco Música 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 Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, aconteceu, a sorte que eu vi Alô, Serrinha Bahia, você e você Segura, segura, você, você Aqui mesmo na rua, era pra ser agora Quando eu acordes, tem dia no caminho Se eu não tivesse atravessado aquela hora à noite Se não vermelho, você não vai rás Vem na hora do almoço, pra cortar o cabelo E olha que eu não sou mais doce Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, 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 a sorte que eu vi A galera do fundo, bota a mãozinha pra cima, que eu quero ver aí Segura, segura, segura Você, você, lá no fundo Aqui mesmo na rua, era pra ser agora Mais uma vez, vai ficar bonito Acontecer Que eu ia me apaixonado Para as mulheres solteiras de Platão, essa é por minha conta R.M. Gravações Equipe Pá e o Gravações Para mim mandar mensagem carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para mim falar de mim, dos seus amigos E me manda ações, não me elogia Para mim se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, nem do que cuidar Para me beijar do jeito que eu adoro Por outro poder, minha paixão E seu voz está aí Sereninha, sereninha, sereninha E minha vida inteira Onde eu mais te verei Aqui nosso apartamento E os filhos Eu acho que a gente se apaixonou Um beijo na gente me iniciou Parece que a gente já está dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está dependente do outro Isso é amor Isso é amor Para mim se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, nem do que cuidar Não é me beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô fazendo Me apaixona E o seu voz está... Vocês! Você! Você me aceita A vida é de Eu já imaginei Aqui O seu apartamento O seu apartamento E os filhos Quer Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo na gente me iniciou Parece que a gente já está dependente do outro Isso é amor Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está dependente do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo na gente me iniciou Parece que a gente já está dependente do outro Isso é amor Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está dependente do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu odeio você Agora eu tenho vida de mim Não acreditei em amor Alô, vacanheira de serrinha, senhor Até você aparecer No lugar, pra me agachar Com sorriso de batom Até você aparecer No lugar, diria que nunca Agora até tirei o seu E quem você? Nessa cedo virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se me surgir não acreditaria Troquei uma agora Só sou venderia Arendapagotão.com.br Todo dia E fecha a cedo Virou homem de família Segura a fiel Até você aparecer No lugar, pra me agachar Com sorriso de batom Até você aparecer No lugar, pra me agachar E aqui dentro Agora quer tirei Sai do chão Sai do chão Sai do chão E quem me viu Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se me surgir não acreditaria Troquei uma agora Só sou venderia Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Oh coração apaixonado Essa é a nossa É que me gravações Tem que pintar eu gravações Um abraço a minha grande amiga Compositora Sandrinha Santana Dona Tô sentindo falta Em ouvir tua voz Tô sentindo saudade De falar de nós E ainda assim Do cheiro Do seu perfume Tô tocar Telefone, toca Penso que é você Mas vejo que é engana E não quero atender O que será que está fazendo agora? Quando se não vai dizer que tá bem Minha compra, tanto faz Não tá usado, nessa de novo e sim Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Aí é madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Chega mais meu povo Cansei de ficar em casa e parei no bar Nasceu, nasce mais um aí Que esse modão Alopeço a de Salvador que acabou de chegar, beijo Vou nascer, não precisa que tá bem Minha compra, tanto faz Para usar, mensagem no Face Em qualquer rede social Mas não se não vai dizer que tá bem Minha compra, tanto faz Fica ousado, mensagem no Face Em qualquer rede social Tá usado, mensagem no Face Esperando você voltar Não sei de ficar em casa e parei no bar Só nasce mais um aí Que esse modão Atenção, mas não precisa que tá bom Atenção, mas não precisa que tá bem Mas agora eu já sei que ela não vai mais voltar Agora eu já sei que ela não vai mais voltar Quem gostou, bate em força Quem gostou, bate em força Cadê meu celular? Gente, eu queria fazer aqui uma foto bem bonita agora Pra gente postar nas redes sociais Pra mostrar Pra mostrar como é a vaquejada de Serrinha E como está o primeiro dia Dessa vaquejada linda, maravilhosa Gatinho, só bem lá em cima no prato de cá Dá pra subir? Que eu vou fazer aquela brincadeira Que a gente faz sempre em todos os shows Atenção a galera do fundo Eu quero ver vocês também, hein Quero ver todo mundo na foto A galera do camarote também Bota a mãozinha pra cima 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 Quem é da Bahia Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem é de Serrinha A galera do fundo, a galera do fundo também Aqui na frente Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem torce pro Flamengo Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem torce pro Bahia Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem torce por vitória Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz Quem tá feliz Quem tá feliz Quem tá feliz Sou? Que sofrer, você é essa? Ah, mano! Se for no sério, se for no sério Estamos ao vivo, atrevemos ao vivo Tá com a FM Sonorização Roberto Son Tu não é honra de soltar Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento ele está feliz Deixando que ganhou Não perdi nada Capete de mim Ah, com certeza ele vai entrar Mas com outra intenção Tá sem classe é homem Você é a única opção E agora será que aguenta E agora será que aguenta a barra sozinho Se sabia de tudo Vira a culpa não é ele O supremo que não vale nada E sou de ser entregado Pois a barra fora Ele ainda sai o choro Essa competição Só se viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai durar Traito Me faça Bota a mãozinha pra cima Todo mundo E clota bem alto Assim, ó Ei, ei, ei Você, você, você A mãozinha em cima A mãozinha em cima A mãozinha em cima O seu prêmio que não valida deixou de ser entregando Pois o mal lá fora ele ainda saiu chorando Nessa boa missão de amor só se viu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar Pra que todo mundo me faça As mulheres solteiras cantam comigo Estou te escutando do meu coração Sumo as consequências dessa raiz Agora era o meu fazer, o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar Ainda ser a ela que vai enganar Ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar Ainda ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Tem alguma mulher infiel aqui na frente, na área VIP? Tem alguma mulher infiel lá no fundo? Olha, aqui é a terra das santinhas Não tem mulher infiel aqui hoje Em nome do nosso amigo Carlinhos Serra e nosso amigo Vadim Serra É a Vecneira de Serrinha 2017 Primeiro dia consecutivo A melhor do Brasil Chama-se teclados Música 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 Que nessa vida vai se levar E no fundo todo mundo espera O amor que veia pra somar Música Música Queny de Serrinha, bota a mãozinha pra cima da proteção O nosso é lá no fundo Você Tudo O nosso canto bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo O nosso canto bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo O que é meu, hoje é seu, o fim lembrou-se ao rimar O nosso canto bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo O que é meu, hoje é seu O fim lembrou-se ao rimar Oh, la, iá Alô, meu camarote, ei E pra sempre Vou chamar O que é meu, hoje é seu? R.M. Gravações 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 Sou fofoca, não sou de alguém Mas esse meu coração Só me deixa na mão Na mão é mais meu Tenho que admitir Sou você aí daqui Sou do céu Se você me deixar Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar Eu sei que eu morro 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 Se você me deixar Um abraço a meu amigo Rafael de Feira de Santana A meu amigo Marlos Suplementos O melhor do Brasil é o Walter Alô Gil Gil Ferramenta Às vezes eu ia na vontade De ir pra cidade Aja outro alguém Pra ver se você se toque Que eu não sou fofoca Eu sei que eu morro Se você me deixar Eu sei que eu morro 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 Se você me deixar Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro R.M. Gravações Ela diz que eu sou seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu Nesse mundo inteiro Pode estar comigo, ela é só paixão, amor e ternura Fala que você foi só uma ilusão Foi uma aventura Pois ela me diz que só vai feliz Quando está comigo Eu sou o Rainha E você é só O simples amigo A gente perdeu Nem você nem eu O vai cantar a vitória Só o ganhador Só o aperdedor Nessa louca história Não Segura, segura, segura Vocês Vocês Não, não vamos brincar Não, não vamos brincar Lá no fundo Não, não vamos brincar Por ela Ninguém é dono dela Pois ela me diz Que só vai feliz Quando está comigo Eu sou o Rainha E você é só O simples amigo A gente perdeu Nem você nem eu O vai cantar a vitória Só o ganhador Só o aperdedor A torcida do Bahia A torcida do Vitória A torcida do Vitória Canta bem alto, caro Vê Segura, segura, segura Você, você Nem eu, nem você Me dá pro FM ao vivo Não, não, não Vamos brincar Por ela Ninguém é dono dela E eu nem você Não, não, não Vamos brincar Por ela Ninguém é dono dela E eu nem você Desce mais um agassom Desce mais um agassom A rocha, a rocha, a rocha A rocha Saudade de Goiás E aí Quem tá gostando Cê Me bate palmas Aí que eu quero ver Vaca de Gela de Serrinha 2017 China Agora é com você Quero ver, quero ver, quero ver Vamos sair do chão, meu povo! É a primeira dança que é bom demais Com a envolvência da partilha do papai E treme tudo quando salta o batidão Acordei! Acorde o médico! Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Só, 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 só O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a pompa Acordei! Acorde o médico! Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Sai do chão! 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 A galera do fundo, beijo! Gira, gira Dá pra ver meu verro Vem aprender com a dança que é bom demais Aí vou pisar na bandida do papai E treme tudo quando solta o batidão Sacola o neve Tem que rasgar a porra desse cara do paredão Sai do chão quem tá feliz, sai do chão, sai do chão Olha o rio, vem Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer O ninguém quer quem tá fazendo essa dança A mina tá danada, joga na ponta Sacola o neve Tem que rasgar Quem tá feliz, sai do chão, paredeira de serrinha Sai do chão, sai do chão, sai do chão Subiu Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Desceu, desceu, desceu Vai descer, vai descer, vai descer Traz no fundo, o beijo Subiu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai namorar comigo sim, é por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um rabunhão demais Tchau gente, tchau gente Vai namorar comigo sim, é por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um rabunhão demais Tchau gente Vai namorar comigo sim, é por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um rabunhão demais Tchau gente Vai namorar comigo sim, é por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um rabunhão demais Tchau gente Tchau gente Vai namorar comigo sim Oh 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 Está com esse relativo TRM Gravações, Equipe Itálio Gravações Vocês estão gostando? Não acabou ainda não Para finalizar, eu vou fazer uma homenagem Às bandas de pagode da Bahia de Salvador Vai lá, Diego É a vaquejada de Serrinha É a maior vaquejada da Bahia e do Brasil e do mundo Tchau, gente, obrigado, obrigado, obrigado Tchau, gente, daqui a pouquinho, Pabulo Arendapagodão.com.br RM Gravações, Equipe Itálio Gravações É a maior vaquejada da Bahia e do Brasil É a maior vaquejada da Bahia e do Brasil E a maior vaquejada da Bahia e do Brasil É a maior vaquejada da Bahia e do Brasil A CIDADE NO BRASIL